Maravilha, bom, boa tarde a todos, é uma satisfação poder estar aqui com o Arthur, que é da ACE, fundador da Cortex também, empreendedor, investidor, o grande parceiro aí desses ecossistemas de inovação e a gente já teve oportunidades antes, né, no mundo presencial, que deve voltar daqui um tempo, de ter visitado com essa equipe aqui juntamente com nós, o Eduardo, o Everson, o Lucas e o Sérgio, em São Paulo, para poder ter essa aproximação juntamente com o Arthur e ter toda essa experiência que a ACE tem, né, Arthur, vou passar já para você, antes de mais nada, agradecendo novamente toda a equipe que está aqui envolvida, para que a gente possa desdobrar assuntos, principalmente ligados à inovação, a ambientes de empresas que buscam realmente ter esse engajamento e que você possa contribuir também ainda mais, como já tem feito com os empreendedores e empresários aqui que nos assistem. Seja muito bem-vindo e já passo para você. Obrigado, Fabrício, valeu, obrigado ao convite aí, Sérgio, Lucas, todo o pessoal do Sebrae, do Paraná, de Londrina, foi realmente uma conversa muito boa que a gente teve aí, há um tempo remoto, onde podemos, onde a gente podia tomar café e a gente espera que em próximo, e muito próximo a gente possa tomar um café juntos, né, mas é, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, aceitei o convite na hora, eu acho que a gente está num momento de trocar experiências, e toda vez que eu faço algumas lives, eu acabo aprendendo muito com quem também está me ouvindo de alguma forma, então eu vou fazer uma apresentação breve para vocês, a gente tem aqui um tema de open innovation, né, inovação como um todo, trazer um pouco de insights aqui para a gente aquecer essa discussão, e aí em seguida eu quero abrir para perguntas, para que todo mundo possa se envolver aqui e a gente fazer um papo bem legal, tá, então eu vou aqui rapidamente compartilhar a tela, só peço para que vocês me avisem se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela cheia, Perfeito, então pessoal, rapidamente falando sobre a ACE, né, a ACE ela começou como uma aceleradora em 2012, a gente chamava a Celeratec ainda, para quem conhece um pouco do ecossistema de empreendedorismo, e nesses, são oito anos de vida, a gente é uma empresa jovem ainda, mas ajudamos a forjar de alguma forma o ecossistema de startups no Brasil, e essa, e a gente também como, como empresa de inovação, que tem que sempre buscar uma reinvenção, ao longo do tempo a gente foi criando novos negócios, e hoje o que eu posso dizer para vocês é que a ACE é uma empresa de inovação, e a gente tem duas unidades de negócio, então uma é a ACE Startups, que derivou da aceleradora, que é a nossa empresa de investimentos, né, essa, essa empresa, ela abarca nosso programa de aceleração, e a gente faz o que se chama tecnicamente no mercado, que é o investimento seed, né, então, que é o primeiro investidor institucional da vida de uma startup, onde a gente ajuda o empreendedor a encontrar a melhor solução para o mercado que ele está buscando resolver alguma dúvida, e a gente usa o nosso, os nossos três pilares aí de capital, então a gente investe, geralmente, 200 mil a um milhão de reais por startup, e a gente usa toda a nossa expertise aí de validação de negócios, de inovação, de criação de máquina de vendas, além da nossa rede, para fazer essa empresa, essas startups crescerem mais rápido, né, então o nosso negócio na ACE Startups é um negócio onde a gente investe em empreendedores de alto nível, e depois de alguns anos a gente sai dessas startups, e a gente já teve 16 saídas, né, então a gente já, a gente tem no total, a ACE até hoje investiu perto de 120 startups, e a gente acelerou 450 startups, para chegar nesses números, ao longo da nossa história, a gente avaliou 25 mil startups, para poder acelerar as 450, e depois investir perto de 120, tem mais três investimentos que a gente vai anunciar aí na próxima semana, e isso é o negócio, né, então ao mesmo tempo que a gente tem um propósito muito forte de impactar o Brasil pela inovação, e a gente entende que o ecossistema empreendedor é um vetor crucial para essa inovação acontecer. No Brasil a gente tem, mapeado pela Associação Brasileira de Startups, cerca de 13 mil startups, e a gente ainda tem, apesar do número de investimentos em startups no Brasil crescer muito, nos últimos quatro anos quadruplicou o volume de investimentos em capital de risco, né, mas a gente ainda tem uma cobertura muito baixa, então o que isso quer dizer na prática, em números? Só 2% das startups hoje estão aptas aí para receber investimento, ou receberam investimentos de investidores, anjos, de aceleradoras, de venture capitalists, e por aí vai, ou de corporações. Então tem um espaço gigantesco ainda, a gente acha que o Brasil tem algumas vocações interessantes, como agronegócio, como logística, como saúde, educação, coisas que ainda o Brasil apresenta grandes ineficiências, até em termos estruturais, a gente acredita que dá para impactar mais o ecossistema. Então, até respondendo talvez uma pergunta que pode vir, né, como é que está o apetite para investimentos no momento de crise, retração, pelo menos na indústria de venture capital, o apetite continua, nos últimos 30 dias eu observei diversos fundos fazendo novas rodadas de investimentos, série A, série B, aqui na ACE nos últimos 30 dias a gente fechou mais três novos investimentos, e eu acho que essa é uma mensagem importante, né, empresas inovadoras e investidores que estão olhando para a inovação estão com uma oportunidade de ouro na mão para se posicionar durante a crise, e assim que essa crise passar, e eu espero que ela passe rápido, as startups vão estar mais prontas para crescer mais rápido. E aí a gente tem um outro negócio, que é o ACE Cortex, que é uma consultoria de inovação para grandes empresas. Lá na nossa curta história, em 2014, algumas corporações do corte de Itaú, da Natura, da Abril, começaram a bater na nossa porta e falar, poxa, como é que eu posso me aproximar mais de startups, ou para investir nessas startups, ou para comprar startups, ou para comprar serviços de startups e acelerar o pipeline de inovação. E essa foi a primeira coisa que a gente fez, a gente foi um dos primeiros a fazer isso no Brasil, e começamos a criar esse diálogo com corporações para ajudá-las na jornada de transformação digital, e também a criar novos negócios do zero. Então, esses são alguns dos parceiros que a ACE tem hoje, de diversos setores, onde a gente ajuda essas empresas a inovarem mais rápido, e a inovarem com um mindset de startups. Isso tudo tem a ver, na verdade, com uma matéria de gestão de inovação nas grandes empresas. Então, como que as grandes empresas hoje... Eu não digo... Quando eu falo grande, eu não estou falando só das empresas bilionárias, não estou falando de empresas que já são estabilizadas, são empresas muitas vezes consideradas médias, que já faturam 100 milhões, 200 milhões de reais, mas que tem um dilema aí. A empresa já ficou grande, ela já tem uma base de clientes que gera caixa, ela está estabilizada, muitas vezes ela já tem 10, 20, 30 anos de vida, e perdeu, talvez, um pouco daquele tato, daquele cacuete de empreendedor. Porque não podemos esquecer que toda grande empresa nasceu de um insight de um empreendedor. E à medida que essa empresa vai ganhando maturidade, ela vai criando muito mais processo, vai ficando muito mais gestora daquilo que já funcionou, ou seja, estabilizando coisas já conhecidas, e o desconhecido arriscado vai entrando sempre como segunda, terceira ou quarta pauta da agenda dos executivos. E aí eu trago aqui um pensamento do Eric Ruiz, que ele diz que... É que ele fala o seguinte, só porque a inovação é descentralizada e imprevisível, não quer dizer que a gente não pode gerenciar a inovação. Dá para criar ciência nesse processo, a questão é a gente ter um modelo de pensamento, de experimentação e afins. E tem muito esse diálogo, né, do que é inovação fechada e o que é inovação aberta. Num primeiro momento, as grandes empresas, elas entram numa jornada de inovação fechada, ou seja, elas pegam aquilo que elas já conhecem, e elas vão fazendo uma inovação, uma evolução orgânica daquilo, ou seja, eu já conheço meus produtos, eu já conheço meus processos, eu já conheço meus clientes, então como é que eu posso trabalhar em cima disso? Isso que é também o que a gente chama de inovação mais incremental, em cima de uma base que existente. A inovação aberta, por outro lado, ela tem a capacidade de trazer tanto essa inovação mais incremental, mas principalmente uma forma de você adquirir competências que não existem hoje na cultura da organização. E isso acelera muito o processo de gestão de conhecimento, até porque você vai ter novas formas de aprender com quem muitas vezes está fora da tua cadeia de suprimentos atual, por exemplo, e adquirir um know-how externo. Muitas vezes comprar uma startup, ou adquirir uma startup, ou fazer até mesmo prova de conceito com startup, já é uma forma de inovação aberta. Eu não acredito que existam modelos antagônicos aqui, então não acho que é inovação fechada versus inovação aberta. Eu gosto de pensar que a inovação fechada mais inovação aberta trazem uma gestão de inovação efetiva para uma organização que já tem negócios estabelecidos. Tem uma outra teoria que eu gosto de usar bastante, quem já leu o Nassim Taleb, que é o livro do Cisne Negro ou o Antifrágil, ele tem esse conceito do barbel, que é você, tem coisas que no teu negócio vão estar 90% conhecidas, 100% conhecidas, 100% seguras, e é isso que, de alguma forma, gera a caixa para você. Mas parte desse caixa deveria ser alocada pelo menos 1%, 10% em coisas totalmente desconhecidas, para que você aprenda com isso, e talvez, lá no longo prazo, esses 10% aqui vão virar os 90% do lado de lá, que é uma lógica até de, assim, se fosse, por exemplo, traçar uma estratégia de aquisição de startups ou de comprar participação em startups, ficaria dentro dessa bolinha da direita. Então, 1 a 10% do teu orçamento ali de inovação e coisas altamente desconhecidas, e você trabalhar uma mentalidade de investidor. À medida que esses negócios vão se mostrando mais maduros, você vai dobrando as suas apostas nisso, até o ponto que ele vai ganhando relevância e vai entrando dentro de uma estratégia do core business também. Então, esse é um tipo de abordagem, por exemplo, que a inovação aberta ajuda muito, porque você pode trabalhar com aceleradoras, com fundos de capital de risco, com empreendedores diretamente, com incubadoras, parques tecnológicos, e tem muita coisa aqui acontecendo. Pessoal, só... Vocês estão me ouvindo ainda? Alguém me dá um sinal, porque... Perfeito, claro, funcionando muito bem. Pode mandar ver, tá de boa. YouTube aqui. Perfeito. Então, na nossa concepção, assim, tudo parte de uma cultura, tudo começa por uma cultura. Só voltando a alguns slides, nesse... Tem um QR Code aqui na apresentação, depois o Sérgio vai passar para vocês o material que eu... Esse material que eu estou apresentando. A gente tem um e-book gratuito, vocês podem baixar, não precisa nem de e-mail, né? Não tem nem fricção lá para capturar a Lidia. A ideia não é essa. Vocês vão baixar um e-book e vocês vão ter lá todo um passo a passo de como fazer gestão de inovação, independente do porte da tua empresa. É um material super legal, que foi feito pelo time da ACE, em cima dessa plataforma que a gente tem, que é um software para gestão de inovação. Então, vale muito a pena conhecer esse material. E aí, voltando, né? A questão da cultura. Nas startups, se fala muito sobre a metodologia Lean, metodologias ágeis, nada mais é do que você construir hipóteses, coisas que você ainda não conhece. Você pega essas hipóteses, você mede no mercado, você cria soluções que ainda são protótipos, coisas até que você tem um pouco de vergonha de lançar no mercado, e à medida que você vai pegando feedbacks de clientes, você vai reconstruindo essas hipóteses, vai melhorando a cultura de experimentação da empresa. Então, o grande problema hoje das corporações mais sólidas é que elas têm uma cultura de erro muito frágil, e elas não gostam de errar. E aí, à medida que você se afasta do erro, você não está inovando, você está só melhorando aquilo que já existe. Isso talvez te dê um crescimento linear do negócio e não dá aquele famoso crescimento exponencial. E a gente acha que a cultura, ela prevalece sobre qualquer um dos pontos mais de processo. Então, o coraçãozinho que a gente coloca aqui no meio da tela é justamente começar a entender como é que os talentos da organização estão sendo provocados para errar, para experimentar dentro de um risco ali, daqueles 1 a 10% que está lá, o dinheiro, o recurso reservado para errar, mas quanto isso de fato está vindo do topo da organização para baixo para fomentar esse tipo de discussão e esse tipo de aprendizado. No final do dia, o Lean te ajuda muito a aprender, a fazer as coisas. Lógico que isso não precisa ser feito de maneira anárquica, não é sair fazendo, errando, gastando dinheiro à toa, acho que tudo parte por uma tese de inovação e eu acho que isso é um grande erro, às vezes, de algumas empresas que começam a olhar reportagens do tipo ambientes de trabalho super coloridos, com puf, co-working, espaços abertos, não é isso que vai fazer a cultura de inovação florescer, isso vai ser uma grande alegoria para as coisas que de fato precisam ser trabalhadas, que no final do dia é gerar resultado a longo prazo desses experimentos que são feitos. E a gente fez uma outra pesquisa, aqui tem outro QR Code que vocês podem baixar depois, e a gente vê que 70% das empresas sofrem disrupção nos seus mercados. Então, aqueles casos clássicos e já até viraram clichê, a Blockbuster perdeu para a Netflix, a Kodak perdeu para as câmeras digitais, talvez lá, fazendo um post-mortem dessas empresas, elas não tinham uma célula que estava trabalhando inovação, experimentação, sendo que elas já tinham todo o canal, todos os clientes disponíveis para depois plugar essa inovação aqui e escalar um negócio muito mais rápido do que a Netflix, por exemplo, começou o negócio dela criando uma base de clientes do zero. Então, 70% das empresas estão sofrendo essa disrupção, está vindo alguém pequenininho lá na garagem fazendo alguma coisa que vai atrapalhar o core business das grandes empresas. E 9 em cada 10 empresas, elas enxergam esse problema, elas sabem que a inovação é importante, mas elas consideram que o nível de inovação delas foi baixa nos últimos 3 anos. Então, 9 em cada 10 empresas acreditam que é importante colocar um programa de inovação, mas só 6 em cada 10 empresas estão fazendo isso com uma execução disciplinada. E só um quarto das empresas tem o design organizacional para isso. Então, poucas empresas, por exemplo, criaram squads, poucas empresas ainda tem um comitê de inovação onde vai avaliando o rigor do avanço desses projetos. Então, falta realmente um planejamento de governança para a inovação nas empresas. Isso tudo tem a ver com algumas coisas que as grandes empresas hoje elas não conseguem elas não conseguem endereçar. Então, tem tecnologia, às vezes, que está ultrapassada, a burocracia dos processos, os métodos ainda são lineares, PDCA, não estou dizendo que PDCA é ruim, mas talvez ele não funcione no primeiro momento para um negócio que está nascendo do zero. E os consumidores ficando cada vez mais distantes. Então, é muito comum a gente ver que ao invés das empresas gastarem com pesquisa para avaliar consumidor, hábitos e afins, gastam muito dinheiro olhando canais de vendas, olhando concorrentes. E aí, esse balanço está muito desbalanceado o quanto empresas mais tradicionais estão investindo, de fato, em entender hábitos de consumo. E quando a gente olha a big data, a informação, o quanto tem de informação disponível hoje na rede, as empresas ainda estão sofrendo muito com isso. E a razão disso é que só 20% dos lançamentos de produtos atingem sucesso, porque muito foco em inovação fechada, muito olhando a inovação de dentro para fora, e muito pouco olhando a inovação de fora para dentro. Aí, eu gosto muito dessa frase do Lincoln, que diz que se ele tivesse oito horas para cortar uma árvore, ele gastaria seis horas afiando o machado. E parte de afiar o machado na inovação é você criar experimentos rápidos, começar a entender o seu consumidor, depois criar um protótipo, depois colocar esse produto na rua, ganhar os primeiros clientes, e a partir daí criar uma estrutura, processo, gestão e etc. Algumas grandes empresas estão inovando mais ou menos nessa jornada aqui, então, em cinco níveis de jornada. Geralmente, uma empresa começa contratando startup como fornecedora para alguma área de suporte, RH, jurídico, vendas, etc. Depois, ela passa a contratar startups em batchs, fazer isso ir para mais áreas da organização, até criar produtos em conjunto, criar canais e etc. com startups, e aí, no nível quatro, passa a investir em startups, e no nível cinco, passa a fazer aquisição de startups. algumas grandes empresas já têm os seus próprios fundos de capital de risco, que são os corporate VCs, que fazem isso em escala, e a gente acha que essa é uma boa jornada para quem está começando agora. Isso tudo traz velocidade, traz novas cabeças para pensar sobre os problemas de processo, problemas de negócio, o importante, no final do dia, é a grande empresa e os líderes, as lideranças dessas organizações pensarem o quão dispostas elas estão para abrir as portas para as startups, para as incubadoras, parque tecnológico, poderem colaborar desde o início nesse pipeline que precisa ser criado. Tem mais algumas coisas que eu coloquei no material para que depois vocês possam acompanhar, tá? Então, tem dicas aí de como gerenciar esse portfólio todo e etc. Tem uma tem uma metodologia que mostra que um balanço bacana, por exemplo, para quem está começando a criar um programa de inovação, é você colocar nesse primeiro momento 70% dos esforços em mercados que você já atua com as ofertas existentes, então, beleza, eu vou fazer aqui uma inovação mais incremental, daí colocar 20% dos esforços de inovação em mercados adjacentes com ofertas que você pode criar uma parceria, alguma coisa para usar um canal existente, por exemplo, para outros serviços e no Horizonte 3 coisas realmente disruptivas, spin-offs, estruturas que não necessariamente conversam com o core business no primeiro momento, mas que depois vai fazer essa sinergia acontecer no Horizonte já há mais de 5 anos, 7 anos, vai fazer isso acontecer. Quem se interessa por inovação aqui, só para encerrar um pouco com o conteúdo, a Ace gosta muito de conteúdo, a gente gosta muito desses quatro livros aqui, que é o Zone to Win do Joe Freemure, ele ensina como empresas criam uma matriz para jogar no ataque, jogar na defesa e como é que você vai plugar as iniciativas de inovação em cada uma dessas estratégias, eu acho muito importante, quem está envolvido com inovação entender a estrutura de capital de risco e como que pensa um investidor quando ele vai montar uma carteira de 10 startups, por exemplo, ele já sabe que algumas apostas são super arriscadas e que a chance de mortalidade dela é altíssima, mas provavelmente vai ter uma startup lá que vai ser a grande, não sei se é um unicórnio, mas agora se fala muito dos camelos, qual vai ser o tipo de startup que de repente vai até pagar todo o investimento feito nas outras nove, que não performaram tão bem. Para quem quiser pensar como cada iniciativa dentro de uma grande empresa, como uma startup, esse livro do David Rose, que é um investidor anjo, é super, é super bem recomendado também, que é Startup Checklist, quase que um checklist para criar uma startup, e o livro do Heath Hoffman, que foi um dos fundadores do LinkedIn, mostrando uma estratégia de blitzscaling, que é fazer um crescimento de base de clientes bem forte antes de buscar otimização do P&L, do negócio, dos resultados, né. O blitzscaling é um livro mais polêmico, principalmente em tempos de austeridade, de pandemias, e a gente está em tempos de comparação e a estratégia de blitzscaling pode fazer bastante sucesso. Eu não poderia encerrar aqui a minha explanação mostrando um pouco do que a gente, como a gente pensa a inovação também, né, o Pedro, meu sócio, escreveu esse livro da estratégia da inovação radical, e a gente baseia a inovação aberta em seis princípios, né, então o primeiro de tudo é de fato você pensar como que a sua organização hoje está preparada para experimentar e errar, e qual é a tolerância de risco que você está dando para os seus talentos dentro da organização trazerem coisas mais inovadoras, né. A começar por um processo de ideias, como é que as ideias hoje estão sendo capturadas ao longo da organização e sendo tratadas de maneira disciplinada, esse é um ponto, por exemplo, que ajuda no design organizacional em prol de uma inovação maior lá na frente. Um outro que a gente gosta muito, desculpa o erro aí de digitação, mate seu próprio negócio, então antes de o Netflix do teu setor chegar, qual é o negócio que você vai começar hoje, que vai daqui dez anos matar o core business atual? Se a liderança estiver pensando nisso o tempo todo, a chance de vocês criarem produtos e serviços até com outras startups e agentes aí do ecossistema ficam muito mais claras, o planejamento da inovação fica muito melhor. Gestão ágil, todos os métodos aí que ajudam bastante em cultura de experimentação, o Lean, o Scrum e etc. Pensar como um investidor de capital de risco, trabalhar com parceiros e, obviamente, acho que é o mais importante de tudo, junto com o design organizacional, colocar o cliente no centro. Então, o que ele está precisando, quais são as dores, ouvir mais o cliente, botar, no caso, não dá para mais colocar tanto, nesse momento, a bota na rua para conversar com clientes, mas marcar mais vídeos, vídeo calls, conferências, conversar, não esperar que o time de suporte ao cliente vá te trazer isso, a liderança tem que estar direto com os clientes coletando insights para fazer uma inovação mais radical. Então, assim, a minha ideia inicial era fazer essa explanação aqui, acho que usei 30 minutos, queria agora ouvir as perguntas e a gente estimular uma discussão propositiva aqui em cima do, talvez começar em, como que a gente pode, deixa eu só tirar aqui, deixa eu ver como é que eu tiro aqui o meu compartilhamento, pessoal. Aí, tá feito. Tá ok, maravilha. Então, muito bom, para perguntas aqui. Muito bom, Arthur, muito assertivo direto no ponto aí ligado à questão da essência do que é a inovação aberta, para poder aproveitar aqui o nosso, nossa interação, nós estamos aqui junto também nesse mesmo painel, vamos dizer assim, nesse debate nosso aqui, com o Lucas Ferreira, que trabalha com toda a parte nossa ligada à inovação aberta, bem como o Eduardo com a parte de startup, o Sérgio com ambientes de negócio no viés da inovação e o Everson com ecossistemas de inovação e empresas de alto potencial as scale-ups. Eu vou aproveitar e passar para o Lucas, o Lucas acho que tem uma pergunta que ele queria já fazer para você e a gente dá uma continuidade ao nosso bate-papo aqui. Ótimo. Arthur, obrigado aí pela oportunidade de trazer o teu conhecimento e a experiência da ACE para as nossas empresas. Eu vi que na tua fala você comentou sobre o investimento por parte das empresas nos seus programas de inovação. E é sempre uma decisão que você tem que abrir mão de alguma coisa para poder tomar partido por outra. Mas um ponto relevante é sobre os incentivos fiscais. Eu queria saber se a ACE tem auxiliado as empresas na busca por incentivos fiscais, políticas públicas ou outras formas de apoio para que a empresa possa implementar processos de inovação aberta ou outros tipos de inovação. É se isso é o que está no core de vocês ou como vocês trabalham isso e qual a importância disso para as empresas. Tá. Assim, a gente não é um... Por exemplo, no caso da consultoria, a gente não faz esse tipo de apoio para empresas criarem o seu ICT, por exemplo, para ser beneficiado por lei do bem, lei de informática, nada disso. Mas o que eu posso dizer é do ponto de vista da grande empresa, já existe um movimento um pouco de lobby até de alguns agentes para que a gente consiga flexibilizar o uso dessas subvenções fiscais para, de repente, ser usado parte da lei de informática como para a grande empresa poder investir num fundo, por exemplo. e ela poder participar disso, né? Lógico que esse tipo de agenda agora é pausado por conta de todas as outras prioridades que o país está tendo, mas eu vejo já um movimento interessante nisso, né? Ainda existe muita trava em subvenção e leis de incentivo para você usar. Então, às vezes, por exemplo, no caso de Manaus, a gente sabe que Manaus tem represado muita verba de P&D e a causa raiz disso está porque não existe talento suficiente lá para você poder usar, porque você só pode usar dentro daquela região ali, né? Desenvolver os projetos dentro daquela região. Uma outra área que a gente sabe que está represado é a área de energia óleo e gás, por exemplo, que tem aquela compulsória lá de eficiência energética e as empresas não usam e elas acabam tendo que pagar multa porque elas não têm projeto suficiente para colocar o dinheiro disponível para esse tipo de verba de P&D, né? Isso também parece que nos próximos anos vai destravar. E aí, do lado do empreendedor, acho que tem que enxergar isso como uma baita oportunidade, né? Então, assim, saibam que empresas de base tecnológica, empresas de energia, de óleo e gás estão sedentas por projetos que elas possam utilizar essas verbas. E do ponto de vista do empreendedor também tem muita coisa, né? O próprio Sebrae lança diversos editais, recebiam agora há pouco do Sebrae do Rio Grande do Norte que dá incentivos para isso. Então, eu acho que o Sebrae, a Fiesp, a BDI, as Zonas Francas, as leis, todas, eu acho que tem bastante oportunidade aí. E aí, do lado, do ponto de vista mais empreendedor, eu enxergo que é um caminho ainda meio tortuoso porque os editais são longos e é difícil a entender. Talvez uma sugestão que eu faço é se enquadrar, então talvez uma sugestão é deixar isso mais palatável, até como o Sebrae pode deixar isso como se fosse uma cartilha, aquela caminho suave que a gente usava na infância, né? Como eu posso deixar isso fácil para o empreendedor entender se ele pode se aplicar ou não e ter uma experiência mais Nubank, assim, não uma experiência bancão para pegar esse tipo de subvenção. Legal, perfeito, muito bom. Vamos lá, pessoal. Queria fazer mais uma pergunta aqui, aproveitar, acho que você falou bastante a respeito das políticas públicas, como o Lucas perguntou, mas eu estou vendo que tem bastante gente no chat aqui também que são de instituições de ensino, né? A gente tem aqui o Sérgio Tanaka que é da Unifil, tem o Cristiano da PUC, tem a IFPR, tem outras N instituições aqui que eu acho que podem também beber de processos de inovação aberta. Então, eu tenho duas perguntas a respeito disso. Primeiro, como que você vê que as instituições de ensino podem se aproveitar dessas conexões de inovação aberta? E segundo, uma que inclusive foi o Tanaka que no chat colocou a respeito de que você citou os camelos, né? Qual que é a sua opinião a respeito dessa teoria do Alex Lázaro a respeito de que não correr atrás dos unicórnios, mas correr atrás dos camelos, né? Perfeito. Vamos por partes, então. O papel da academia, da educação em geral, em qualquer ecossistema empreendedor desenvolvido é simplesmente fundamental, né? O Brasil vem de um histórico de empreendedorismo mais por necessidade, vamos dizer assim, nos últimos anos por conta do advento do ecossistema de startups ajudou isso bastante também a gente ter os empreendedores mais por oportunidade. Eu acho que tem muita tem muita gente boa hoje dentro das instituições que acabam sendo um pouco expostas a um ambiente mais empreendedor. Então, por exemplo, eu fiz administração, né? Eu adoro a faculdade que eu fiz, sou maquenzista de carteirinha, mas eu lá em 2004 fui... Qual que era o objetivo ali meu e dos meus amigos? Era ser trainee de uma multinacional, era ser... Por quê? Porque eu era exposto a isso, os cases que eu era... que eu estudava na faculdade eram cases de hardware, eram cases de grandes corporações. E... Então, que tipo de case a gente está estudando, por exemplo, de startups? A gente está produzindo material acadêmico suficiente para estudar o Nubank no detalhe, para estudar a Stone no detalhe, os nossos unicórnios, comparar o nosso ecossistema com outros ecossistemas mais maduros. Outra coisa, tem Startup Weekend ainda rolando para caramba, tem muito espaço para que as instituições possam trazer esses programas de Startup Weekend para dentro das organizações. e eu acho que do ponto de vista de inovação aberta com corporação, a gente fez um trabalho, por exemplo, com a Natura, que foi muito legal, a gente reinventou o programa de trainees da Natura. A gente usou um arquétipo empreendedor com base no perfil dos empreendedores mais bem sucedidos do portfólio da Ace, colocou isso como filtro do programa de trainees deles, e os 20 trainees que foram selecionados de 32 mil aplicações, teve gente de tudo, então teve gente de universidade de ponta, mas teve gente que, por exemplo, nem formação acadêmica tinha, teve um trainee com mais de 50 anos de idade que foi eleito para o programa para mostrar que, na verdade, o comportamento empreendedor é uma coisa de comportamento, na verdade, não é uma coisa que você vai aprender na sala de aula, então eu acho que as instituições se elas criarem projetos mais empíricos onde eles coloquem o empreendedor criem, por exemplo, uma forma dos alunos se envolverem com startups, a gente tem um programa dentro da Ace com Summers de universidades tanto do Brasil quanto do exterior que a gente traz os caras para irem para dentro de uma startup, para eles participarem de um programa de corporação, por exemplo, para eles fazerem parte de um squad de uma grande empresa do setor automobilístico e eu acho que isso tudo é o que vai trazer luz a um ou vai aflorar o comportamento empreendedor dos universitários e até mesmo do ensino médio que eu acho que é uma oportunidade para nós. Aí, respondendo a segunda pergunta, bom, os camelos que para quem não sabe eles submetem a condições extremas de temperatura e eles guardam muita energia na hora que eles precisam despender energia, eles vão com força total e conseguem dar piques rápidos usando aquele reservatório que eles criam. Por que esse assunto dos camelos versus unicórnios veio à tona agora na pandemia? Porque a gente viu um comportamento nos últimos cinco anos de excesso de funding para algumas soluções, o caso mais clássico e público, a gente pode falar que foi a WeWork que levantou muito dinheiro, levantou 50 bi, deu 51 bi de prejuízo, levantou não, valia 50 bilhões e agora está valendo 5, apresenta prejuízo quarta em cima de quarta num business de real estate, basicamente. Então, o que isso nos mostra? Que no momento de crise, quem é mais austero, quem tem comportamento mesmo de cortar a unha todo dia, como diz o Cicupia lá na Ambev, trazer uma coisa mais de crescimento, mas não crescimento a qualquer custo, já buscando um modelo de monetização desde o momento zero, essas empresas tendem, no long run, a fazer retornos superiores do que essas empresas que, no primeiro momento, criam uma casca de ovo na lucratividade. Eu, particularmente, a Ace, particularmente, sempre fui a favor desse tipo de modelo, tanto que 90% do nosso portfólio são soluções B2B, e a gente acha que isso é saudável para o ecossistema, cria maturidade para os empreendedores, e tira um pouco daquele, e traz à tona, de fato, quem é o empreendedor que sabe nadar na piscina quente e na piscina fria. Você nadar na piscina quente com funding em excesso é uma coisa. O momento que o investidor corta o investimento, que você tem que começar a demitir dois terços do seu headcount para poder sobreviver à empresa, é nesse momento que o CEO da startup vai dizer se ele vai conseguir sobreviver ou não. Muito bom. Everton, vai lá. Arthur, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação, né? Vocês são pioneiros, são exemplos aí no Brasil, no ecossistema brasileiro, nessa questão de apoiar as startups, agora com as grandes corporações, mas assim, vamos pensar num ecossistema menor, num recorte mais territorial, numa micro região, como a nossa aqui da região norte do estado. Qual que seria o primeiro passo, quais as dicas de vocês para a gente começar a trabalhar com essa questão de inovação aberta, fazer com que as médias, principalmente as médias em grandes empresas locais, começassem a trabalhar essa questão de inovação aberta, pensando no seu ecossistema, no entorno do seu ecossistema, nos ativos, nas incubadoras, nos parques, nas universidades, como você comentou. Qual que seria o primeiro passo claro que não tem bola de cristal, mas algumas dicas para nós. Legal, eu fiquei muito fã de vocês quando vocês fizeram a visita na ACE, acho que foi talvez novembro do ano passado, alguma coisa assim, pela forma como vocês estavam estruturando o ecossistema aí e fazendo benchmark na CATE, na CERT, com o pessoal que realmente já fez um trabalho fantástico. Londrina, Paraná tem as suas vocações tradicionais, lógico que eu não vou me furtar aqui do que vem na minha cabeça no primeiro momento, como agronegócio, teve algumas outras coisas que vocês me mostraram lá também, mas eu acho que tem um conceito de inovação de uma pensadora que é a Sara Saravast, que vocês devem conhecer do Efectuation, eu gosto muito disso, que é assim, ela faz todo mundo se provocar e independente de ser uma empresa ou ser uma pessoa, ela faz a gente se perguntar em três perguntas-chave, uma é quem eu sou, o que eu sei fazer e quem eu conheço, e com base nessas três perguntas, você começar a criar movimento em cima de inovação, então eu acho que uma dica assim, qual é a vocação realmente de vocês aí, como cidade, como estado, porque também se a gente quiser emular o Tel Aviv, qual cidade do Brasil vai conseguir emular Tel Aviv, poucas, então talvez vai ter Campinas ali, que vai conseguir fazer alguma coisa, Floripa, por conta de 30 anos de lei de informática, empresas de informática que nasceram ali, mas ela já tinha uma vocação, um legado disso, então o legado é muito importante para construir um ecossistema de inovação. Universidades são muito boas, a gente sabe aqui na região de vocês tem muita coisa boa. E aí a partir disso, começar de repente a lançar alguns desafios, o que seja a Hackathon de vez em quando, Startup Weekend, fazer essas coisas acontecerem, e as empresas a gente está com um pequeno problema aqui de conectividade, já retornam, tá? E a gente fez 14% de saída, a gente tem 8 anos de vida no nosso portfólio. Desculpa, desculpa interromper você, Arthur, você consegue só repetir um pouquinho, porque o YouTube deu uma leve queda, você consegue repetir a sua fala aqui? De que parte? De que parte? Acho que talvez do começo dessa resposta. Tá, eu estava falando da articulação aqui dos três princípios, de quem eu sou, o que eu sei fazer, quem eu conheço, então talvez a região aí pegar, qual a sua vocação, o seu agronegócio. Isso foi falado, você falou também do Startup Weekend, de Hackathon, para poder ir movimentando, isso daí foi. E aí, eu estava falando um pouco da Ace, que a gente tem 8 anos de vida em termos de investimento, a gente, 14% de todas as startups que a gente investiu, a gente já vendeu, que é o sucesso máximo de um investidor, mas a gente tem mais. E isso, a tendência é você ir minimizando por conta do aprendizado. Eu acho que nesse primeiro momento, os ecossistemas que estão florescendo agora, eles têm que saber que vai acontecer muita coisa, vai ter muito volume de ideias e negócios, mas é que eles vão ficando pelo caminho. Mas assim que se acertar o primeiro Big Case, isso vai estimular, porque o próprio empreendedor vai vender a startup dele, vai botar muito dinheiro no bolso, vai virar um investidor âncora do ecossistema, vai mobilizar um grupo de anjos aí, executivos de multinacionais vão começar a olhar no final do ano e falar assim, pô, meu bônus eu não vou pôr só na Bovespa, eu vou pôr 10% do meu bônus e vou fomentar o ecossistema local, tudo isso conta, né, o SEBRAE suportando os eventos locais, eu acho que essa é uma execução que até não é tão cartesiana, porque ela vai, ela é um movimento, e aí vão ter os símbolos que num primeiro momento vão criar suas iniciativas, e aí cabe a essas instituições mais robustas, como o SEBRAE, por exemplo, ser o radar disso e fazer a conexão, então, da terceira pergunta, quem eu conheço, o SEBRAE ser o ponto de conexão que vai trazer a academia, vai trazer a indústria, vai trazer as incubadoras e os institutos de tecnologia para fazer acontecer. O que eu vejo do lado dos empreendedores é que não importa se vocês estão em Londrina, por exemplo, o ruim é quando lança um programa e fala, para você pegar a subvenção aqui da minha cidade e tal, você tem obrigatoriamente que estar aqui, 100% do time, aí eu acho que o cara não vai, vai perder a pelo, agora você fala assim, para esse projeto alocar a pessoa aqui, aí vai funcionar, então é dosar um pouco, não querer criar o Vale do Silício logo de cara, e fazendo projetos que vão semeando novos agentes propulsores de mudança no ecossistema local. Valeu, obrigado. Legal, Arthur. Deixa eu só comentar uma coisa com o pessoal a respeito do, logo abaixo aqui de mim, na tela do YouTube, tem um QR Code, nesse QR Code você pode bater ele com a sua câmera e do celular, você pode depois ver isso, que te leva para um formulário de inscrição para a gente poder encaminhar o material dessa live, tá? Então, não deixem de fazer isso, de bater esse QR Code para a gente poder encaminhar certinho, nós vamos também mandar o link pelos comentários para quem já está aí online, quem está afim de apertar o botão e já partir. Sérgio. Arthur, primeiro, assim, obrigado aí, você gentilmente nos atendeu, nos recebeu em São Paulo agora, também está conosco aqui nessa live, mas uma pergunta, assim, como representante do Sebrae, inovação aberta é para todos os portes de empresas? É para micro e pequena empresa também? Sem dúvida, eu vejo que, como eu falei ali na explanação, né, tem muito mais a ver com comportamento e cultura do que com disponibilidade para pagar por inovação. Mindset também, né, Arthur? Com certeza, então esse é o grande, é o grande segredo do negócio, então, se o dono da pequena empresa, ele está disposto a fazer parceria, ele está disposto a se conectar, ele não enxerga todo mundo como competidor, achando que vai roubar a ideia, que vai roubar o negócio, mas que vai acelerar o crescimento da empresa dele e que vai criar uma camada de perenidade para o negócio dele, ele já está com o mindset correto para buscar inovação aberta. O que é inovação aberta no final do dia? Pô, se eu, às vezes a gente glamouriza alguns termos, né, mas, eu tenho um fornecedor, eu estou vendo uma dificuldade dele lá e ele está me atendendo mal por conta da dificuldade que ele tem. Eu conheço uma startup que pode ajudar a vida dele e ajudando a vida dele ele ajuda a minha. Pronto, o processo de inovação aberta está acontecendo, você vai fazer o matchmaking lá, o fornecedor vai achar isso legal, vocês juntos podem criar uma prova de conceito com essa startup para ver se vai melhorar, por exemplo, a eficiência logística entre esse pequeno empreendedor, vocês racham o custo dessa startup e dando certo, aí cada um vai ver o que vai fazer com isso. Pronto, foi criado um processo de inovação aberta. Outra coisa, ideias, como é que as grandes empresas, as robustas fazem gestão de ideias? Elas têm lá às vezes um sistema onde os colaboradores vão lá, colocam as ideias, aí tem um comitê para fazer. Numa empresa que tem três, quatro funcionários, você vira para o lado e pergunta, o que você está achando? Como é que a gente está operando vendas? Pode criticar, eu sou dono da empresa, mas de um a dez, quanto que está o meu processo de vendas aqui? E aí, dependendo do nível de abertura que você tem com o teu funcionário, ele vai te falar que a sua nota é três, ele vai falar que ele acha isso, 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 vai gerar insight, a próxima pergunta vem, o que você vai fazer para ajudar? Você conhece alguma startup aqui que pode ajudar a gente a melhorar isso? Faz um projetinho para essa pessoa lá. Então, qualquer empresa pode ter esse mindset de inovação. E aí, até no livro do Pedro, que também é para todos, se vocês lerem o livro, vocês vão ver que é um negócio que funciona para qualquer coisa, porque no final do dia é aqui, na cabeça, a gente tem que estar com foco no cliente e tem que ter uma abertura, uma cultura de abertura para que as pessoas possam falar sobre negócios e não só sobre a função delas dentro da organização. Ok, obrigado. 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 Fabrício. Opa, Sergião, ótima pergunta. Arthur, eu acho que assim, frente a esses desafios da questão de inovação aberta, é o que você falou, nós temos também a questão de olhar para o ambiente, onde que a gente tem legislações que podem ser aplicadas, acho que essa costura dessa malha entre as médias e grandes empresas de certa forma, mas também trazendo isso para a realidade da micro e da pequena empresa de como é que a gente faz essa consolidação. Realmente, o Sebrae, a gente tem sido assim, na verdade, a gente tem buscado, na verdade, poder realmente buscar esse espaço para que todos os parceiros, aqueles que são o chave para que isso possa dar certo e vocês, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, realmente a gente tem buscado muito, a gente deseja muito de poder intensificar essa parceria com a ACE, principalmente com aquilo que você nos contou sobre a ACE Cortex, que eu acho que é essa pegada que leva para a realidade de forma rápida, de forma executiva, a simplificação do processo de inovação aberta para dentro das grandes empresas. Então, essa é uma agenda que está realmente como prioritária para o parte do Sebrae. E assim, eu hoje, na função aqui, trabalhando dentro do Sebrae, como gerente da regional, mas também na agenda de inovação empresarial no estado do Paraná, é só ter a agradecer o teu empenho e você ter se disponibilizado para estar aqui com a gente. Espero que, na linha do que a gente conversou realmente, como passa rápido, novembro para cá, o que já veio aí, muitas coisas aconteceram, depois a gente pode te atualizar também, porque realmente a gente tem como engatar várias outras possibilidades frente ao que vocês vêm fazendo e que servem de exemplo, de referência, a gente quer poder costurar isso ainda mais. Então, assim, te agradecer realmente, antes de passar para que você possa fazer as suas considerações sinais e encerrar aqui, já agradecer em nome da nossa equipe toda aqui, passar para que o Sérgio, o Lucas, o Everson e o Eduardo façam um breve comentário em relação a esse momento e passar para que você possa fazer o fechamento aqui principal, até porque você é o nosso grande convidado, a estrela aqui do momento, para a gente poder aproveitar e aproveitamos o seu tempo e com certeza espero que esse seja um de vários, aproveitando essa facilidade do digital para trazer essa experiência de vocês para cá. doente. Está ótimo, vamos deixar a palavra para você. e passo para você na sequência aí. Sérgio. Bom, para nós foi um prazer ouvir o Arthur, o Arthur está convidado para vir à Londrina, né, Arthur? Já esteve convidado em novembro, mas esperamos você aqui para conhecer o sistema de inovação. Um compromisso público aqui, assim que acabar a pandemia, a gente vai marcar uma agenda presencial, nada melhor como uma agenda presencial, não é? Isso, guardamos você aqui e com certeza acho que temos possibilidades de parcerias também, né, com a ACE, é um mercado que o Sebrae também está entrando agora, né, e contamos com a experiência, expertise de vocês aí na ACE e te faria uma última pergunta para você colocar no seu discurso aí, assim, pós-pandemia, a questão de inovação aberta ainda estará em alta, né, e o que muda, depois dessa pandemia também? Um grande abraço, obrigado, Arthur. Beleza. Lucas? Arthur, obrigado aí pelo bate-papo, queria deixar um recado para as empresas que estão nos assistindo, né, e os nossos parceiros, que se quiserem entender um pouco mais sobre esse processo de inovação, quiserem buscar mais informações ou até conteúdos relacionados a esse tema, eu vou compartilhar ali no chat do YouTube o link da nossa comunidade digital, comunidade digital de empresas inovadoras do Sebrae, lá a gente publica com frequência diversos conteúdos relacionados à inovação aberta, inovação e ferramentas de inovação para as empresas, e dentro dessa página tem assunto relacionado a diversas linhas de atuação, diversos interesses, então, vou colocar o link ali, acessem, participem dos grupos para receber sempre novidades e essa live vai estar disponível depois na forma de vídeo lá nessa página também. Muito bom. Eduardo, frente a startups aí também, faça os comentários finais. Beleza. Vou ser bem breve, mais uma vez, muito obrigado aí também, Arthur. E eu acho legal para todo mundo que está nos vendo agora aqui, como o Arthur coloca assim, que pode ser uma coisa simples, né, não basta a gente glamonizar e vamos trabalhar para que isso seja simples, é dar aquele primeiro passo, saber que é uma escada, é longa, mas não vamos olhar lá no teto logo de cara, porque senão a gente não consegue subir, mas passo a passo é possível, né, então foi muito legal as suas colocações, Arthur, eu acho que deu para elucidar mais ainda a respeito disso. Muito obrigado. Maravilha. Everson, sobre suas considerações também, eu acho que se puder reforça a questão da comunidade também digital que tem para as empresas de alto potencial, né, está aí a oportunidade também interessante da gente aproveitar esse momento. Bom, novamente obrigado, né, na realidade, como você disse, alguns setores aqui são muito fortes, o agronegócio é um setor muito forte, mas como a gente fez a apresentação para você lá em novembro, né, o nosso sistema aqui vem se destacando com algumas verticais ou com alguns setores, né, o setor de saúde, o setor de eletrometal mecânico, o setor de tique, agro, economia criativa, então, na realidade, são construção civil, são oito setores que a gente tem trabalhado de forma integrada, procurando integrar essa, desde a boca do funil, vamos chamar assim, da linha de startup, né, trabalhando com as empresas que vêm inovando e trabalhando com as empresas também de alto potencial, aquelas empresas que vêm se destacando no mercado para se tornarem ou os unicórnios ou, no mínimo, scale-ups, empresas que crescem em taxas acima das tradicionais, né. Então, nós também temos uma comunidade, Arthur, chamada Comunidade Sebrae, Empresas de Alto Potencial, os empresários estão convidados a participar dessa comunidade, trocar experiência e reforçar o convite do Sérgio, acho que nós podemos somar muito aí, aproveitando toda a expertise, toda a experiência de vocês, todo o conhecimento para nos ajudar no nosso ecossistema local e, por sua vez, também o ecossistema brasileiro, né. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Arthur, com você aí. Foi um grande prazer participar aqui. Já respondo aqui a pergunta do Sérgio, é um caminho sem volta, é um caminho sem volta, as empresas e as pessoas, em especial, os indivíduos estão tendo que remodelar as suas vidas para poderem manter elas de pé. E é o que a gente fala, a gente tem uma série agora, quem quiser acompanhar lá no YouTube da Ex, no Instagram, que é o Novo Normal, acho que, se não me engano, é hoje ou amanhã, o Rápido CEO do Burger King, que você imagina, o Burger King e o McDonald's todos tiveram que reinventar os seus negócios para manter, então está todo mundo passando por isso e talvez se não existisse o iFood trabalhando junto com o McDonald's e nem com o Burger King, eles não estariam conseguindo sobreviver nessa pandemia. Acho que é um grande exemplo de inovação aberta por necessidade, talvez de maneira não tão planejada, mas como que as coisas estão dinâmicas. Então, Sérgio, é um caminho sem volta. Talvez eu queria, assim, além de agradecer, eu queria deixar uma reflexão e talvez um exercício imediato de como fazer inovação aberta, tirando todo o glamour que existe em torno do tema de inovação. Vamos lembrar o que é tecnologia. A tecnologia, etimologicamente, é melhorar a vida das pessoas. Se vocês olharem, é tecne e lobos, né? Então, é a arte de habilidade de melhorar a vida das pessoas, algo assim. se a gente fosse lá para os gregos. Então, a tecnologia por si, ela é meio só. Ela não é fim. O que é fim? O que é fim? É melhorar a vida das pessoas. É o job que a sua empresa presta serviço. Então, coloca na cabeça, faz uma única reflexão, assim, qual que é o trabalho que a sua pequena empresa, que a sua startup, que a sua grande organização, que é o seu instituto de educação, ele provê. E com base nisso, entender como eu posso melhorar essa experiência. Então, essa é a segunda pergunta. A primeira é, o que que eu faço, de fato? A segunda é, como eu posso melhorar? E a terceira, que aí eu acho que habilita a inovação aberta, é, eu consigo fazer isso, eu sou a melhor pessoa para fazer isso dentro de casa? Se sim, você dispara um projeto de inovação fechada. Se não, inovação aberta na cabeça, porque tem muita gente com solução pronta aí, e aí você, como pequeno empreendedor, que tem, às vezes, uma loja de bairro, alguma coisa, saiba que tem alguma coisa que você faz muito melhor do que a grande rede lá do Rio Grande do Sul. Eu vou citar o nome aqui, mas como é que você pode se aproximar dela? Saiba que as grandes empresas, nesse momento, estão de portas abertas para receber oportunidades para resolver problemas complexos. E, às vezes, numa pequena empresa de Londrina está a solução para resolver o problema de uma grande rede de varejo nacional, por exemplo. Então, essa fica a minha reflexão aqui. Para mim, foi um prazer participar. Eu sempre aprendo com todo mundo. Espero aprender mais presencialmente, estando aí em Londrina, assim que passar essa pandemia. Já fica meu compromisso público aqui. E contem com a ACE também, para tudo o que vocês precisarem. Maravilha, Arthur. A gente que agradece realmente a tua participação. Eu acho que não só esse compromisso nosso de poder avançar, mas vamos construindo, mesmo que agora, no digital, aproveitar esse momento para poder ir fazendo essas costuras aí. Eu acho que tem muita gente construindo em conjunto, sim. O papel não só de Londrina, mas da região toda aqui. O próprio estado do Paraná, como você bem colocou. Acho que tem oportunidades fantásticas para a gente poder fazer isso de forma que é a propósito, na colaboração, na lógica dessa construção toda. Nós agradecemos novamente a tua disponibilidade, teu tempo, teu conhecimento e também a expectativa da gente conseguir desdobrar aí agora outras possibilidades junto ao que vocês fazem, fazem muito bem, que é uma referência nacional e internacional. Contamos com vocês também. Grande abraço, viu? Obrigado, gente. Valeu, boa tarde a todos. Obrigado. Valeu. Abraço, Arthur. Obrigado aí, hein? Abraço. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.